Olha só quem chegou, a Simoni e a Aisha Tá gostando de atuar, Aisha? Fala, fala se tá gostando ou não Sim Menino Neymar vai entrar na novela, você é fã dele? Muito Entende de futebol? Pra que time você torce? Corinthians, mas eu não entendo Ih, ele é santista e agora, Simoni? Ah, a gente é tudo corintiano, mas o Neymar é o Neymar, né? Onde ele estiver, ele é o Neymar, né? Vai ser remake de Chiquitita, gente Deixaria a Aisha participar? Isso depende só se ela quiser Você quer participar de Chiquitita? Acho que não, porque eu acho que eles vão descansar a imagem das crianças Você ajuda ela a estudar, a decorar os textos? Ajuda em tudo, separa os textos, separa tudo, ó, carrega as coisas Ah, que ótimo! Ela não pensa ser cantora não? Seguiu o caminho da mãe também? Ela gravou uma música agora, no segundo CD do Carrossel Olha, a Stephanie também gravou Atua juntas Que ótimo! Ó, tá seguindo o caminho já Então você tá ajudando em tudo, né? Voz, atuar Eu ajudo naquilo que eu posso, né? Família de artista, sabe tudo, né? Mas o talento tá ali com ela, né? Eu não tenho como ensinar Tá no sangue, né, Simone? Tá no sangue, né? E você agora? Tá lá de jurado, tá gostando? Ah, eu amo estar no Raul, né? Você é brava, né, Simone? Eu assisti lá Eu escuto um pouco com o Regis Mas, gente, o Regis é um amor de pessoa Eu gosto tanto dele, ele é um querido A gente tem umas divergências, assim, poucas Mas, é, é gosto, né, gente? Não tem como, né? Exatamente Meu filho tem brinco, meu filho É, então, é uma questão de idade Seu filho tem... e seu marido? Tem também Brinco? Tem Tá brincando? Tá linda de tiarinha? Ah, eu tô amando, eu quero me jogar na festa Daqui a pouco, comer todos os brigadeiros Sim, Mari Depois eu vou embora a pé, caminhão Você é filha da Simone? Mas vocês não querem falar? Eu vou adotar ela, como você chama? Pietra A Pietra, mas você é linda, olha Você quer atuar também? Você quer cantar ou você quer atuar? Você quer o tudo? Eu quero tudo Eu também Que que é isso? Você quer ser igual a sua mãe? Igual a isso? Quem que está seguindo o caminho aí? Minha mãe Ah, da mãe, tá vendo? Ô, Silvio, a Pietra é uma gata Ela pode ir pra Chiquititas A partir de que idade, hein? Será que pode ir pra Chiquititas? Acho que é sete anos, eu acho Quanto você tem, Pietra? Tenho Não, minha filha, você passa Você tirou dez Você passa, porque você é, olha Comunicativa Ela sai na frente Tô torcendo pra você Bate aqui Uhul Tá gata, dá uma volta Você ganda pra mim? Não, eu posso ir Não, começa de novo Porque eu não sei inglês Me ensina, vai Começa Gente Que vergonha Depois dessa eu vou embora Pelo menos estudar inglês Essa geração de agora que vai, né, filha? Oh, oh, oh Nossa, canta musical, interpreta Que loucura, meu Deus Tá contratada Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?